Agora a gente vai fazer um brinco de pena Pena simples, assim ó Só pena e arame que a gente vai precisar Isso aqui é pena de peru Pena de pavão Eu vou fazer com essa daqui de arara Só começar, só precisa de arame e a pena E as mãos Ó, como isso aqui é um espiralzinho Vamos até aqui A base aqui da perna A gente vai querer ficar pra frente Até assim Vamos ver aqui o cabecas Depois a gente já fez o... A gente enrolou ela aqui A gente vai fazer uma argola aqui E agora eu vou abrir aqui E agora... Vou jogar aqui A gente enrola o arame aqui nessa parte aqui da pena, enrolei tudo em laranja, aperta aqui a sobrou a ponta, a gente tem que apertar bem essa ponta para não machucar o rosto, esconde bem ela, não ela pode machucar, fica assim, a espiral e ela tudo enrolada, a gente tem que apertar um detalhe, como a gente faz esse trabalho aqui, vou fazer outro aqui. Espera. Espera. Espera aqui. Vamos lá. Aí depois que a gente rodeou tudo a espiral, fazendo a argola, a gente deixou um espaço aqui, corta ela, vamos jogar ela aqui por dentro. Vamos dobrar ela aqui para trás. E a gente dobra aqui. Olha, a ponta aqui atrás a gente tem que esconder bem ela, para não machucar também o rosto. Essa peça aqui, olha. Beleza? Agora a gente vamos juntar as duas. Agora já está as duas peças feitas, a gente só vai juntar elas. Fazer uma argola, com o alicate mesmo eu faço uma argola. Dei a voltinha, na hora que a gente está aqui eu corto. Vamos ver aqui um lado que eu vou colocar ele aqui. Tá feito o nosso brinco. Beleza? Cai aqui no próximo vídeo eu vou ensinar a fazer o fecho aqui, olha. Da orelha. Tá bom? Valeu, rapaziada.